Mais uma feira de recrutamento acontecendo, é isso mesmo, filhão. E atenção, essa feira todas as pessoas, independente de qual local estejam, poderão participar. Quer saber tudo sobre esse evento? Bora lá! Vem comigo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Estou muito, muito feliz. Essa semana agora, no final de semana, vai estar acontecendo uma feira de recrutamento presencial aí no Brasil. Centenas de seguidores do Cara da Brasil estarão participando da sessão informativa e participando das entrevistas. Eu tenho certeza que será um sucesso. Muitos de vocês estarão me enviando uma mensagem falando desse jeito. Sobe a música, filhão, que a Job Offer está na mão. E se é para falar em oferta de trabalho, não tem um lugar melhor. Esse canal, esse trabalho que nós fazemos, é o único realmente focado em ensinar você a chegar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho contratado. E em duas semanas está recebendo em dólar. E nesse vídeo eu tenho mais uma grande oportunidade para todos vocês que nos acompanham, beleza? Só antes de entrar diretamente nesse vídeo aqui e compartilhar a tela com vocês com informações importantes, mostrando passo a passo para você participar, eu quero deixar um recado e fazer um convite. Durante esse ano todo de 2024, eu venho mostrando aqui as grandes mudanças que vêm acontecendo na imigração no Canadá e o quanto o governo canadense está favorecendo e flexibilizando para as pessoas que falam francês. Diante de todas essas mudanças e dessas facilidades, eu quero convidar você para na próxima quinta-feira, sem ser essa quinta agora, na outra, no dia 24, às 8 horas da noite, estar ao vivo comigo para um aulão onde eu quero te apresentar, olha só, atenção nisso aqui, os caminhos que você pode utilizar para chegar aqui no Canadá falando francês e também quero apresentar uma grande chance para você aprender francês com um professor nativo e que fala português também e que cumpriu, está comprando essa missão junto com o Canadá Brasil de espalhar as boas novas e firmamos aí uma parceria, vai ter uma condição super mega especial para você aprender a falar francês de uma vez por todas, filhão, não tem erro, você vai aprender e vai poder aproveitar todas essas oportunidades que o governo canadense está, digamos assim, facilitando para as pessoas que são falantes de francês. Então vou deixar o link aqui na descrição para você entrar para esse grupo de WhatsApp aí e também garantir o seu lugar nessa super live, tá? Serão dois momentos nessa super live. Eu vou falar para você as possibilidades que você poderá utilizar para chegar aqui falando francês e o professor também vai estar explicando para você o método, como que funciona e no final dessa live ele vai estar abrindo as inscrições para esse curso que realmente vai mudar o seu nível, vai te colocar dentro do jogo para vir morar aqui no Canadá. Mais uma possibilidade que você vai ter, beleza? Bora lá então? Vou compartilhar a tela com vocês aqui e a feira de recrutamento que irá acontecer agora primeiro. Ela será virtual, ou seja, qualquer lugar que você esteja no mundo, você poderá participar. E é aqui no Atlântico Canadense, na nossa querida província de Newfoundland. Então, no início do ano nós divulgamos uma feira de Newfoundland, foi um sucesso, tá? Uma feira muito organizada. Quem participou, já deixa aqui nos comentários, até para as outras pessoas saberem como que funcionou ali. Você tem acesso a várias empresas, você consegue os contatos dessas empresas, das posições. Talvez mesmo você que não hoje, no momento, não esteja preparado, esteja 100% preparado, mas com esses contatos no futuro você também já pode enviar o seu resumé, enviar a sua cover letter, entrar em contato com essas empresas e ver a disponibilidade, se eles estão contratando na sua vaga. Então, é essencial você participar. É 100% gratuito, né? Você não tem custo nenhum, você não tem nada a perder, só a ganhar. Então, vou olhar com vocês aqui, rapidinho a tela aqui, ó. Evento de migração virtual. Aqui embaixo ele fala que você está interessado em construir a sua carreira e o seu lar no Canadá, o nosso evento virtual de imigração está aqui para te ajudar. Olha isso, está aqui para te ajudar. Então, é o seguinte, Newfoundland quer você lá, filhão. Ela precisa, a província precisa de trabalhadores. Newfoundland é a província do Canadá com o maior número de idosos e é a província que menos cresceu o número de imigrantes, tá? Ainda tem um espaço aí para muitas pessoas chegarem, se estabelecerem ali em Newfoundland. E tem outra notícia muito boa, tá? Que eu vou compartilhar com vocês mais para frente aqui. Newfoundland, a previsão de crescimento é algo assim sinistro. Vocês vão ficar impressionados. Muita gente não dá nada por Newfoundland, mas eu vou compartilhar dados oficiais. Não é nada da minha cabeça, da minha imaginação, não. É dados oficiais aqui que vão mostrar para você o quanto a província está no caminho certo e tem muita oportunidade, tá? Aqui, simplesmente, tem algumas coisas aqui. Você pode registrar agora, mas não vou clicar aqui. Quero só passar a tela com vocês. Mais uma vez, eu vou deixar o link aqui na descrição também para você fazer a sua inscrição, tá? Aqui, você clicando aqui, ele vai te mostrar quais são as profissões em demandas da província. muito interessante. Eles também vão compartilhar o seu resumê com os empregadores que estão procurando contratar. Então, você fazendo um upload da sua documentação aqui, a própria província vai compartilhar com todas as empresas que querem contratar, tá? Você vai explorar também oportunidades de negócios. Você vai aprender sobre as certificações, né? E as ocupações regulamentadas. Às vezes, você tem uma profissão regulamentada, você quer entender como que funciona, como que faz para você validar o seu diploma. Então, esse evento também vai ser, sim, top demais. Vai ser no horário de nove da manhã às quatro da tarde. Então, é muita coisa bacana para você aprender, tá? Aqui fala também que você atendendo a sessão informativa, né? Você vai poder perguntar diretamente para os oficiais de migração lá da província. Vai aprender também sobre os programas de migração de Newfoundland e como que é a vida em Newfoundland e Labrador, tá? Aqui tem uma pessoa de exemplo aqui, como que vai funcionar. Você vai fazer o seu registro e fazer o upload, né? Da sua documentação, beleza? Não vai ter edição nesse vídeo. Vamos bem direto ao ponto aqui. Compartilhe o seu resumê, igual eu falei, né? Você vai compartilhar o seu resumê aqui e a província vai passar para os empregadores também. E durante esse evento, tá? De recrutamento, tem uma plataforma muito bacana, muito interativa, onde você automaticamente consegue ver todas as empresas direcionando mãos. E você vai naquela empresa X, naquela empresa Y e você vai ver todas as pessoas que estão participando ali e todas as posições também, todas as vagas disponíveis, ok? Então, mais uma vez aqui, a audiência, o evento vai acontecer dia 24 de outubro, de 9 da manhã às 4 da tarde, horário de Newfoundland, tá? Então, é muito importante você se atentar a isso aqui, ó. E também vai ter dia 23 de janeiro. Olha que bacana. Já mostraram aqui o segundo evento dia 23 de janeiro. Não está preparado agora? Está faltando alguma coisa? Faça o seu cadastro. Pegue os itens. Anote os recrutadores. Enfie a cara no inglês, no francês aí, porque as oportunidades estão aí. Eu posso te falar hoje, filhão, com segurança, que a melhor forma para você chegar no Canadá hoje é através de uma oferta de trabalho ou como residente permanente, até nessas flexibilidades que eu citei aqui, que o governo está fazendo para quem fala francês. Porque chegando com a oferta de trabalho, você não tem que procurar emprego. Você já chega, é trabalhando, tá? Você já chega recebendo em dólar em duas semanas. E uma outra coisa muito, muito importante. O governo, ele está dando prioridade para atender as necessidades dos empregadores. Essas mudanças aí no estudo não foram à toa, tá? É realmente para resolver o problema de mão de obra. Áreas em demanda, fizemos um vídeo recentemente. Eu vou deixar ele no final aqui para você ver onde eu falo quais são as profissões que o Canadá realmente está precisando, beleza? Então, 24 de outubro, 9 da manhã, até as 4 da tarde, horário de Newfoundland, ok? Vou clicar aqui, então, agora para compartilhar com você. Deixa eu só ver aqui se está aparecendo certinho. Bacaninha. Registrar agora. Vamos registrar aqui agora, ó. Registrar. Aqui, o que acontece? Ele vai pedir. Ele foi para outra tela aqui. Deixa eu parar essa tela. E compartilhar a outra tela com você. Tá? Ele não abriu a tela. Então, está aqui, ó. Aqui, felicidade pode ser para sempre. O horário, 24 de outubro, né? De 2024. A bela Newfoundland aqui. Paisagens maravilhosas. Login. Se você já participou da sessão anterior, no início do ano, que nós divulgamos aqui. Gente, se tem job offer, tem cara da Brasil. Ninguém na internet fala mais sobre trabalhar, apresenta mais oportunidades para todos os brasileiros. Trabalhar no Canadá do que o Canadá Brasil. Então, orgulhosamente, eu posso te falar que nós somos especialistas no mercado de trabalho canadense. E a nossa missão é essa. Mostrar e proporcionar, né? Uma nova oportunidade para várias pessoas que, anteriormente, não teriam condições de chegar aqui através dos estudos, outra vez do X-Present, mas que com experiência profissional em uma área em demanda, consegue. Da mesma forma que eu consegui, né? Chegando aqui aos 44 anos de idade, apenas com o segundo grau e tendo inglês intermediário. E, é lógico, experiência em uma área que o Canadá precisa. Então, bora lá. Continuando aqui. Você pode fazer o login, se você já tem uma conta, ou você pode registrar. Aqui, você vai fazer o registro. Só clicar aqui para ver se vai abrir diretamente. Tá? Abriu aqui. É bem simples. Você vai colocar aqui, ó, o seu primeiro nome. Ah, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui o seu resumê, tá? Então, você tem que fazer o seu resumê. Mas, antes de fazer o seu resumê, eu quero te mostrar uma coisa, tá? Pera aí. Só mostrando aqui. Aqui você vai colocar o seu resumê, primeiro nome, último nome, e-mail, a sua cidadania, de onde que você é, qual país que você mora. Você tem uma família, algum membro da família no Canadá? Qual que é o seu nível de educação? Segundo grau, pós-graduação, né? Curso superior. Work Experience. Você pode selecionar até três experiências profissionais que você tenha. Então, você vai clicar aqui e vai mostrar agricultura, automotivo, construção, educação. Tem várias aqui. Transporte, tá, galera? Truck Driver. Você vai colocar aqui, por exemplo, transporte. Vai colocar aqui, qual que é o subfield? Você é Truck Driver ou outros? Se você é Material Handler, se você é Chip, Receiver. Vai clicar aqui, por exemplo, Truck Driver. Igual eu coloquei. Você tem uma licença, uma Drive License? Você vai colocar aqui? Sim. De onde que é o seu Drive License? Você vai colocar aqui, ó. Brasil. Qual que é a sua Drive License? Você vai colocar a minha Drive License. Brasil. Tracinho. Categoria. Class. One. E. Que é a carteira de carreta, tá? Qual que é a língua que você fala? Inglês ou francês fluente? Esse fluente, gente, é ter um nível ali, igual eu falei, CLB4, CLB5. Você vai colocar sim. Você tem o teste de inglês ou de francês? Quem tem o tripé pronto, vai colocar que sim. Quem não tem, vai colocar que não. E quando você fala que tem o tripé pronto, ele vai te perguntar qual que é o teste que você faz. Você vai colocar aqui, no caso, o IELTS ou o seu PIP. Colocar a sua nota. Vamos colocar aqui, você tirou seis. E aqui, você vai fazer o upload do seu teste também. Do seu IELTS ou do seu CLBIP, tá? Você está interessado em estudar na província? Você vai colocar que não. Porque aqui, eu entendo que você está aqui, porque isso aqui é uma oferta de trabalho. Então, você vai colocar que não. E vai fazer o seu registro. E vai receber lá no seu e-mail as informações adicionais para participar desse evento. Beleza? Mas, antes de você fazer um resumo e colocar aqui, eu quero voltar na outra tela, tá? Na outra tela, ele não está mostrando, e que eu vou parar aqui para voltar lá para vocês. Olha só. Não faça o resumo agora, tá? Estou voltando aqui. Lembra na página principal? Olha só. Na página principal, você vai rolar essa página toda. E lá embaixo, tá? Ninguém vê isso aqui, tá? Porque acaba passando despercebido. Só vem até aqui nos assuntos. Aqui, quando vai ser a data. E não, continua olhando. Aqui embaixo tem perguntas normalmente... Com frequência, né? É Frequently Asked Questions. Perguntas normalmente perguntadas, questões normalmente que são perguntadas lá. Onde é Newfoundland? Nesse segundo item. What should I include in my resume? O que eu devo incluir no meu resume? Você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. E aí ele fala assim, ó. Presta atenção, ó. Nós encorajamos você a usar esse template, tá? Então, isso aqui vai facilitar o trabalho deles lá. Então, se você tem um resumê já pronto, transcreva ele aqui para esse download. Você vai clicar nesse download aqui. Vai fazer o download desse template. E no seu computador, com calma, você vai colocar ali as suas habilidades, né? Quem já é do SOS já sabe como que faz um resumê. O SOS é o nosso treinamento onde eu ensino passo a passo para as pessoas conquistarem uma oferta de trabalho. Então, você vai estruturar ali o seu resumê bonitinho da forma que nós ensinamos nesse template aqui, tá? Então, eu sugiro... Por que eu estou sugerindo isso? Porque eles estão falando, ó. Nós encorajamos você a usar esse download. Então, ó. Já mostra que você está até ligado aqui nas informações dele. Porque muita gente não vai clicar nisso aqui porque acha que já sabe tudo. É sempre assim, né? Ah, eu sei de tudo. Eu não preciso de vídeo. Eu não preciso de acompanhar nada. Enfim. E aí, é numa dessa aqui que você pode se diferenciar também. Beleza? Então, para preencher lá, você vai clicar aqui e fazer o download desse template. Beleza? É muito simples para participar do evento. Tem todas as instruções no e-mail após você fazer o cadastro. E agora, eu quero mostrar para vocês por que realmente Newfoundland é uma ótima opção, tá? Vou fechar aqui essa tela. Vou fechar essa outra aqui também. E vou abrir uma tela muito bacana. Um estudo feito, relatórios do TD Bank, que é um dos maiores bancos aqui do Canadá. Presta atenção nisso aqui. Olha só esse gráfico aqui, esse mapa, ele mostra o crescimento econômico de cada província. Eu vou dar um zoom aqui, galera, porque ele está muito pequeno e você não vai conseguir ver dessa forma. Mas eu vou colocar bem aqui no zoom, tá? Esqueçam as outras coisas aqui escritas. E olhem bem aqui. Deixa eu ver se está parecendo bacana para vocês aí. Vou aumentar mais um pouquinho ainda. Gente, eu estou muito feliz. Se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se no canal. Já é inscrito, filhão. Ajuda aí, não custa nada. É 100% gratuito. Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Olha esse mapa aqui, pessoal. Esse mapa, ele mostra qual que é a expectativa para o crescimento das províncias em 2024. E olha aqui, British Columbia vai crescer 0,9%. Alberta, 1,9%. Saskatchewan, 1,6%. Manitoba, 1,1%. Ontario, 1,1%. Quebec vai crescer 1%. New Brunswick, 1,3%. Nova Scotia, 1,7%. PI, 2,2%. Olha Newfoundland, pessoal. Newfoundland, 2,4%. A província que mais irá crescer no Canadá em 2024. Só que não é apenas isso. Vou rolar a barra aqui. Vou deixar esse link para vocês verem também. Vou clicar aqui em Newfoundland e você vai entender. Olha essa mensagem aqui. Vou diminuir um pouquinho, que eu acho que aí ele desconfigurou um pouco. Newfoundland. Vou clicar aqui. Olha só o que está faltando. Newfoundland e Labrador está expandindo para uma velocidade de liderar o crescimento nacional nos próximos dois anos. Então, tem muita coisa acontecendo. A tendência é crescer o PIB nominal ali para 4,8%. Petróleo bombando, agricultura bombando, novas fontes de energia que eles descobriram lá e muitos investimentos que eles estão fazendo em Newfoundland. Então, vai juntar dois fatores importantes. Deixa eu fechar aqui. Dois fatores importantes. O primeiro, Newfoundland é a única província do Canadá que não está crescendo tanto a imigração igual as outras. Segundo ponto. Ainda é uma província que tem um êxodo muito grande de pessoas, de habitantes nativos, de canadenses originários de lá que acabam saindo para outros lugares mais desenvolvidos. Newfoundland, St. John, a maior cidade lá, tem toda a estrutura que você vai encontrar em qualquer outro lugar. E, mais uma vez, é a sua oportunidade de conseguir uma oferta de trabalho, conseguir o seu PR, conseguir a sua cidadania, comprar uma casa, porque ainda tem preços acessíveis. Então, eu vejo isso como realmente um grande momento. Você não pode deixar de participar desse evento, não pode deixar de ficar mirando lá no alvo mesmo, empresas menores, cidades menores, porque muita gente de outros países ainda não tem essa visão, não estão acompanhando igual nós, brasileiros. Não tem pessoas produzindo conteúdo e indicando para os indianos ou para outros lugares onde estão surgindo novas oportunidades. Então, não deixe de participar. Os links, dois links que eu vou deixar aqui, três links, tá? Perdão. O primeiro link que eu vou deixar vai ser para você fazer o seu cadastro e participar, quinta-feira que vem comigo, de uma super live, onde eu quero mostrar sobre o francês e apresentar também o nosso professor que fala francês, nativo do francês, e que também fala português 100%. Vai ser muito top esse aulão aí, tá? O segundo link eu vou deixar aqui para você se cadastrar nessa feira. Vai se cadastrar nessa feira. Conforme for, nós vamos criar um grupo também para conectar vocês aí, tá? E o terceiro link, que é sobre esses dados econômicos, as expectativas, previsões aí para os próximos anos aí em todas as províncias, especialmente em Newfoundland, que vai liderar esse crescimento aí no Canadá. Fechou? Bora lá, então? Mais uma vez, obrigado por participar desse vídeo, por assistir. Inscreva-se no canal, esmaga o like. Aqui no finalzinho, vou deixar um vídeo falando sobre as mudanças que estão acontecendo na imigração, o que o governo está sinalizando aí sobre as profissões em demanda. Fechou? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço! E aí E aí E aí